Roberto Canazio! Fazer um convite pra você que está aqui no canal do Antônio Marcos Pires. Que tal ouvir mais um Moral da História? Ouça! Era uma vez um rapaz que ia muito mal nos estudos. As notas e o comportamento desse rapaz era uma grande decepção para seus pais, que sonhavam vê-lo formado e bem-sucedido na vida. Um belo dia, o bom pai, vendo que seu filho precisava de um incentivo para se dedicar mais aos estudos, fez o seguinte acordo. Meu filho, meu filho, chega aqui. Se você mudar seu comportamento, se dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, meu filho, eu lhe darei um belo, mas um lindíssimo carro de presente. O rapaz ouvindo aquilo ficou muito feliz. E como queria muito um carro, acabou mudando da água para o vinho. Aquele rapaz passou a estudar como nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas uma preocupação ainda o atormentava. Aquele pai sabia que a mudança do filho era apenas pelo interesse de ganhar o carro. E isso não era nada bom. O rapaz estudava cada vez mais. Até que chegou o grande dia. A prova do vestibular para medicina. E graças ao seu esforço, seu empenho nos estudos, ele conseguiu ser aprovado. E entrou para o tão sonhado curso de medicina. O pai ficou muito feliz e, como havia prometido, convidou a família e os amigos para uma grande festa de comemoração. O rapaz também estava muito feliz. Afinal, estava certo, certíssimo, de que iria ganhar o carro de presente de seu pai. Durante a festa, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho, as suas conquistas, e passou às suas mãos uma caixa. Uma caixa de presente. O rapaz pegou a caixa e, muito emocionado, acreditando que ali estavam as chaves do carro, abriu o presente. Mas, para sua surpresa, dentro da caixa, não estavam as chaves do carro tão sonhado e desejado. Mas, sim, dentro da caixa, havia um livro. Apenas um livro. Uma bíblia. O rapaz ficou muito decepcionado. E calou-se. Não disse mais nada. E, a partir daquele dia, pai e filho se ignoraram. O silêncio era frequente e, a cada dia, ficavam mais distantes. O rapaz se sentia traído pelo pai. E, agora, só queria trabalhar e se tornar independente. Até que, um dia, não suportando mais a convivência com seu pai, aquele rapaz foi morar no campus da universidade. E, assim, ficou mais distante ainda da família. Nem notícias ele mandava. O tempo passou. Aquele rapaz se formou. Médico. Conseguiu um emprego muito bom. E se esqueceu completamente da família. O pai ainda tentou reatar os laços com o filho. Mas, todas as tentativas foram em vão. Ele acabou entrando numa grande depressão. Até que, um dia, já com uma certa idade e com a saúde debilitada, aquele pai não resistiu. No dia do enterro, o filho estava lá, indiferente. Parecia que não estava sentindo saudade do seu pai. Mas a mãe, ainda com esperança de ter o filho de volta, lhe entregou aquela bíblia. Aquela do dia da formatura, que tinha sido o último presente do pai. E que o filho, ao recusar, deixara para trás. Mais uma vez, ele não deu muita atenção ao presente, mas guardou na mochila. Na volta para casa, o rapaz, agora médico. Um médico famoso. Um médico de competência reconhecida. Mas que nunca tinha perdoado o pai. Pegou a bíblia. E notou que dentro dela havia um envelope. Achando estranho. Abriu o envelope. E para sua surpresa, encontrou uma carta. E um cheque. A carta dizia o seguinte. Meu querido filho. Sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi. E aqui está o cheque para que você escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor. A Bíblia Sagrada. Nela, você aprenderá o amor a Deus e a fazer o bem. Não pelo prazer da recompensa. Mas pela gratidão e pelo dever de consciência. O filho, com o coração partido e cheio de remorso. Aquele médico famoso, não sabia nem o que dizer. Afinal, fora ingrato com seu pai. E agora, era tarde demais para pedir-lhe desculpas. Moral da Estado Como é triste a vida dos que não sabem perdoar. E não sabendo perdoar, carregam o ódio dentro do peito. Dentro do coração. Isso leva a erros terríveis. Erros e mais erros. E a um fim ainda pior. Por isso, antes que seja tarde demais, perdoe aquele a quem você pensa que lhe fez mal. Porque se olhar com cuidado, você verá que há também um cheque escondido em todas as dificuldades da vida. Então, gostou? Quero ouvir mais Moral da História? É só continuar aqui. Busque no canal do Antônio Marcos Pires. Até a próxima. Roberto Canazio Mão Organizado Não Administração